A mudança na rotina das escolas foi apenas uma das muitas provocadas pela pandemia do novo coronavírus. E isso acabou tirando aí profundamente a rotina, acabou alterando na verdade profundamente a rotina das crianças, separando os professores dos alunos e para encurtar um pouco essa distância, a escola municipal Hamstead vai promover um drive-thru da saudade. A Kelly Martins conta pra gente mais informações. As aulas se tornaram virtuais, o que despertou muita saudade entre professores e alunos. E mesmo com os artifícios da tecnologia, nada se compara a estar próximo e manter contato todos os dias. Então, para matar um pouquinho desta saudade, a escola municipal professor Hamstead preparou um dia especial de reencontro entre professores e alunos. Mas quem conta melhor pra gente como será esse dia é a coordenadora Ruth Gueri, que está aqui ao meu lado e vai falar pra nós como será esse drive-thru da saudade, depois de sete meses com as aulas presenciais suspensas. Bom dia! O nosso drive-thru será amanhã, sábado, das sete às onze horas. Os professores estarão aqui posicionados adequadamente e os alunos com seus responsáveis passarão aqui nessa calçada à frente do portão. Todos com máscara e nós teremos álcool para toda a nossa adequação e não ter problema de contágio. É um momento bem difícil, tanto para o professor quanto para o aluno, com essa saudade. São sete meses sem ver ninguém praticamente. Isso! E a escola não é nada sem os alunos. Nós somos profissionais e educadores, mas o nosso objetivo é a educação dos nossos alunos. E a saudade é muito grande. A escola fica sem vida sem os nossos alunos. Como também uma ação da busca ativa, que nós temos uma porcentagem de pais e alunos que não estão participando dessas atividades. E é de grande importância essa participação. Então, quem sabe assim, com essa ação do Drive Tour, esses pais se motivam e venham até a escola pegar as atividades e matar um pouquinho da saudade do seu professor. E essa ação aqui no sábado, ela pode ser a pé, de carro, como que vai ser? Isso! O pai pode vir como puder. De carro, a pé, de bicicleta, né? E de moto, ele parar aqui na frente da escola, o professor irá até a criança, tira uma foto, não pode ter nem abraço e nem beijo. Só posicionamento perto, desde que esteja com máscara. Nós temos hoje atualmente em torno de 510 alunos. Se a gente conseguir um percentual de 50%, já estamos felizes, pois sabemos da dificuldade dos pais que trabalham ainda neste horário, que é no sábado das 7 às 11. Professora, eu agradeço as informações. Então, reforço para você, aluno que durante esses sete meses, não teve contato com o profissional da educação, com o seu professor. É uma grande oportunidade até de manifestar um carinho para esses educadores. Obrigado.